Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso Zerotech Aberration e eu já comecei o vídeo aqui passando fome, vocês viram a tela começou a ficar vermelha, mas a gente já come aqui e finge que não aconteceu nada, né galera? Então, como diria o Raul, que é como na vida real, sempre com fome. Mas enfim galera, hoje no vídeo eu quero começar, eu quero tentar fazer a nossa forja industrial, eu já estou com bastante coisa aqui, eu deixei muito metal queimando, vocês sabem que tem muito metal aqui do lado da nossa base, porém a gente demora para queimar aqui nessas forjinhas e tudo mais, demora, enfim. Aí eu peguei aqui, ó, o engram da forja e, ó, farmei bastante coisa, tem um pouquinho mais de óleo aqui, inclusive, e a única coisa que está nos faltando no momento é o polímero, ó, cimento a gente tem, inclusive cimento eu fiz muito galera, fiz muito cimento, fiz, olha, eu farmei muito de tudo aqui, para dizer a verdade para vocês. Deixa eu desligar aqui, senão vai gastar toda a minha gasolina, inclusive, que eu farmei aqui. Vou botar aqui dentro, né, ó, olha o tanto de gasolina que eu já estou, graças a... a gema verde e o coletor de gás, nossa, a vida está outra agora, sabe? Então vamos aqui embaixo pegar o nosso polímero, para a gente poder então fazer essa dita dessa forja. Ai, a gente vai ter uma... ai, quase que eu peguei o columeiro. Vamos ter uma vida muito mais facilitada, digamos assim, né? Ai, que ovelhinha linda, galera! Falando em ovelhinha, o evento está quase para acabar. Eu não tomei nenhuma velha colorida aqui no Berration ainda. Porque a gente não tem coletor de seiva, é outra coisa que a gente pode verificar para fazer. Olha esse carquilhos, que lindo! Tomara que seja nível baixo para eu poder matar. É. Aqui não é tomara que eu seja nível baixo para eu poder domar, é tomara que seja nível baixo para eu poder matar. A gente está precisando muito, muito, muito do polímero nesse instante. Deu 70, quanto que é mesmo? Vamos verificar que eu nem lembro. 400, então acho que uns 5, 6 carquilhos aqui dá para o gasto já. Até menos se bobear. Então aqui vamos. Vou procurar nem mexer muito com os espinos agora. Porque a minha brincadeira aqui é matar carquilhos mesmo. Vamos verificar mesmo. Nem olhei o nível... Ah, nível 10, vai morrer mais fácil ainda. Olha o tanto de peixe, galera. Ó, mais 70. Nível 5. Obrigada, Berration, pela... Pela ajuda aqui. Estou muito feliz, viu? Deuses da Berration, vocês estão de parabéns. Nossa, esse deu 110. Caraca, a gente já tem quase, hein? Mais uns dois aí. Se bobear um ainda. Vou andar assim, devagarinho, recuperando estamina. Lá na frente eu já estou vendo que tem mais um. Olha a cor desse bicho. É meio roxo. Ele é o 20 também. Já é nosso. Ó, mas... Se você botar em duas patas, ele dá muito mais dano, ó galera. Caraca, o bicho já está pesado, meu. Olha a cor daquele espino lá no fundo também. É só bicho bonito aqui, hein? Beleza. Vou dropar umas carnes aqui. Vou parar de ficar pesada. A gente tem 20, 40, 60, 80, 100. 120, 140, 140, 160, 180, 200, 120, 240, 160, 280, 300, 320, 330. Então, eu acho que mais um, né? Então, eu acho que mais um, né? Vamos ver o nível daquele bicho lindo. 55, já dá. E do espino? Ah, se ele vier se meter com a gente, a gente mata ele rapidão também. Beleza. 60, vai me faltar 10. Dá pra acreditar? Eu vou voltando porque provavelmente tem a... Ó, vamos dropar mais carne. Chitinho. Tem bastante chitinho. Chitinho que eu vou... Nossa, a gente tá muito fácil de pegar lá, então... Nem vou me preocupar com isso. Agora, com o espino, a gente vem aqui no lago rapidinho e dá uma brincada aqui com os carquinos. Já é, né? Já é. O aumento do estaque do... Ó, aqui ó. Já tá a nossa vítima aqui, ó. O aumento do estaque do polímero orgânico foi muito importante, galera. Era muito importante mesmo. Porque agora a gente consegue... Olha, se deu 90, velho. Uá, agora vamos lá pra base. É... Agora a gente consegue fazer muito mais coisa. Por quê? Ele estraga muito mais devagar. Porque no tempo que estragava 10, agora é 20, né? Os stackzinhos. Sem falar que cabe mais no Fabricator. Então tinha itens que faltava slot no Fabricator pra você fazer com polímero orgânico. Agora tá super de boa. Super de boa mesmo. Porque stack tá maior, vai o dobro de polímero dentro do Fabricator por vez, né? Então ficou muito da hora, muito bom. Um guarde que, assim, acertou em cheio. É... Fazendo esse upgrade, digamos assim. Foi muito bom. Ai, bichinho. Tá nível meio baixo, então tua estamina é como, né, bichinho? Beleza. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Matar esse sarco, porque ele vai causar. Não. Tá. Saiu pro lado? Deixa ele aí por enquanto, então. Aí se ele ia causar daqui a pouquinho, a gente acaba com a raça dele. Beleza. Pegar o polímero. Ó, digita pol, já passa tudo. 480, caraca. Deu bem mesmo, hein? Pegar uma gasolinazinha. Nossa, caraca. Pra quem tava sofrendo com gasolina uns dias atrás, o negócio tá bom, hein? Beleza, liguei. Vamos aqui pras estruturas, fabricação, forja industrial. Cara, que maravilha. Olha só a nossa forja industrial. E aí, pra colocar ela, galera, eu vou fazer uma estrutura. Quem já viu outros Aerotec, já viu outros vídeos meus, conhece a brincadeira que eu costumo fazer pra forja industrial. Só vou pegar aqui o material. Cadê o meu ratinho? Ratinho, você tem material, ratinho? É um pouco, mas tem. Beleza. Beleza. Acho que eu tenho mais palha no ígua. É uma espalha no ígua. Certeza. Beleza. Tem, óbvio que tem, né? Agora eu vou pegar batentes. Como aqui a gente joga num servidor PVE em que somos só nós, não tem ninguém estranho nem nada, eu costumo fazer um esqueminha pra poder colocar a minha forja. Dá pra pôr na normal ou dá pra pôr na doble? Eu vou usar... Não, eu vou usar a normal. A normal tá de boa. Vou usar aqui as portinhas. Beleza. E eu vou mostrar pra vocês o esqueminha que eu gosto de fazer aqui. Ó, tá vendo? Aqui onde está a minha smith. Só que no caso era pra cena de baixo, mas... Obrigado, Eric, por bugar o snap bem na hora que eu vou usar o negócio. Aqui. Depois eu mexo lá. E aqui no fabricator. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho material suficiente pra fazer um aqui. Só pra arrumar tempo. Beleza. Ó, meu esquema é outro. Meu esquema é esse, ó. Eu coloquei um acesso aqui pro fabricator. E eu coloquei um acesso aqui pra smith. Beleza? Beleza. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar essas fundações que eu acabei de fazer. E vou colocá-las nesse acesso aqui, ó. Vou colocar de três. Ó. Tá aqui. Vou fazer mais algumas. Deixa eu ver o que eu tô precisando de material aqui. Pedras. Precisamos de pedras. Temos aqui o nosso dodícoros. Eu gosto de fazer essa estrutura... É... De nove, tá? Mas aí vai do gosto, assim. Cabendo a forja, tá tranquilo. Aí vai do teu gosto, do tamanho que você quer. Eu gosto de fazer de nove, porque eu gosto de ter um espacinho aqui sobrando. Acabou minha madeira. Não tem problema. Aqui tem mais. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Tem não. Tinha no iguano. Eu vi que tinha no iguano. Eu não vou formar agora. Vou pegar o que tem. Beleza. Eu acho que já tem o suficiente. Eu vou ter que formar agora. Fui hashtag obrigada. Eu espero que fique bem claro. Ó, galera. Iguano pega palha bacaninha, viu? Agora que foi upado um pouquinho de mili nele, ele tá pegando uma palhinha boa. Eu acho que um nível alto, ele... Ia ser bem interessante. Beleza? Ó, se liga nesse esquema da ruiva. Ó. Coloquei aqui. Lembra que a forja é grande, tá? Lembra que a forja industrial é um becinho meio grande. Aqui, tá aqui a nossa forja. Vou colocá-la aqui. Qualquer coisa tem 30 segundos pra remover. Nossa, ficou maravilhoso. Daqui, galera, por que que eu fiz essas entradinhas? Porque quando eu queimar o metal, eu consigo acessar direto pra colocar na Smith e no Fabricator. Ah, vou craftar um negócio que vai 2 mil metal. Tenho aqui os 2 mil e já jogo direto pra cá. Rápido, fácil e prático. Beleza? Beleza. Então aqui, galera, tá a nossa super forja industrial. Eu tenho um tanto de metal aqui. Deixa eu só dar um gama que anoiteceu. Vou pegar aqui uma gasolininha. Tem aqui um metal que eu não queimei. Tava aqui dentro da forja, mas não queimou. Eu vou botar ali já, ó. Vou passar aqui pra Smith. Ó a facilidade da bagunça. Começa, passar aqui pra Smith. Vou lá. Eu vou puxar, como eu falei. Tem servidor que não dá pra fazer isso. Mas como aqui é PVE, só eu e os meninos que jogamos. Então é de boa. Ó, galera. Lá na forja normal, 2, você vai ter 1 metal a cada queimada de 2. Aqui, a cada tanto, a mesma quantidade de metal, você queima 5. Você queima 20 por vez. Então, é muito mais rápido. Cada craftada aqui, 20. Cada craftada lá, 1. Ó. Então, muito mais rápido pra tu queimar. A quantidade não muda. Mas a rapidez com que queima vale muito, muito a pena. Sem falar na quantidade de slots dessa forja, né, galera? São 100 slots. Então, não deu. Agora a produção vai ser brutal, beleza? Mas é isso. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Seja muito bem-vindo por aqui. Então, é isso aí, galerinha. Até a próxima. Valeu!